Tama mina-san, eu sou o Muti e muitos personagens icônicos são a base que moldam os nossos caráteres, mas quando a arte imita o mundo real, alguns personagens são inspirados em nós, seres humanos. Acompanhe comigo os 8 personagens inspirados em pessoas reais e compartilhe nos comentários qual desses personagens você sabia. Vindo de uma época em que a Disney dependia muito do material prático para a produção de seus filmes, eles basearam o design da sereia que queria ser humana na humana que já era quase uma sereia. A Lisa Milano, atriz que na época atuava no sitcom Who's the Boys, ainda aos 17 anos foi escolhido para ser a base do que conhecemos como a Princesa Ariel. A jovem conta que na época não sabia que tinha sido escolhido como base, mas que só veio descobrir quando a Disney a convidou para apresentar um programa sobre a produção do filme. Mas ela não é a única desse filme que foi inspirada em uma pessoa real. A grande vila icônica que dava medo em qualquer criança também foi inspirada em uma celebridade. A Drag Queen Divine, criada e interpretada pelo ator Harold Glimmuster, que estrelou entre os anos 60 e 80 cerca de 20 filmes, posteriormente se lançando como cantora. E o porquê que isso é importante? Para explicar que o produtor do filme, Howard Ashman, era um fã da drag. E junto do animador Rob Milkov, decidiram criar a Ursula como uma mulher obesa e de maquiagens marcantes e características que lembravam a drag. Infelizmente, no dia 7 de março de 1988, Divine veio a falecer de insuficiência cardíaca, antes mesmo que o filme fosse lançado. Uma das protagonistas do filme, o acelado por Roger Rabbit, sem sombra de dúvidas, Jessica se tornou um grande ícone da cultura pop e até mesmo um sex symbol. E não poderia ser diferente, ela também foi inspirada em uma celebridade. Apesar de ser uma combinação de várias atrizes da era de ouro de Hollywood, sua principal influência foi a atriz Rita Hayworth. Quem imaginaria que um jovem ladrão se tornaria num soldão? Ixi, até rimou. Mas acontece que essa sua aparência heroica nem sempre foi assim. Os animadores revelaram que o personagem deveria ser mais magro e infantil. Mas com um design tão destoante, não pareceria nada com o que a Disney queria passar no momento. Foi aí que Geoffrey Katzenberg, o executivo da Disney na época, pediu para que eles reformulassem o design do personagem, para que se parecessem mais com um jovem e galo ator chamado Tom Cruise. E foi assim que Alagin, que conhecemos, nasceu. Durante o filme The Jungle Book, ou em português Mogli, o Menino Lobo, o menino faz amizade com quatro abutres que, acreditem ou não, foram inspirados nos Beatles. Não somente isso, como o plano original era que o grupo dublassem os personagens. O que John Lennon foi contra desde o início. Os outros entregantes até chegaram a cogitar a ideia. De qualquer forma, a banda não teve disponibilidade para participar do filme. Mesmo assim, continuou influenciando no design dos personagens. Vindo do filme da primeira princesa negra da Disney, facilitaram um vilão muito sombrio às vezes. Já em entrevista, os animadores por trás do filme afirmaram terem se inspirado no rei do pop, Michael Jackson, para criar o personagem. Em especial, o seu maneirismo foi baseado na figura pública e personalidade do Ashton. Principalmente, as coreografias que o personagem apresentava no filme. Mais ainda, eles afirmaram que o ator Jim Carrey e o rapper Usher, também influenciaram na criação do vilão. Eu confesso que passei a enxergar o filme de outra forma. Aristogatos possui uma das melhores atmosferas gays do filme da Disney. E o Gato Pilantria foi criado com o cantor Louis Armstrong em mente. A ideia era que ele emprestasse a sua icônica voz para esse gatinho músico. Mas, por questões de saúde gravíssima, o cantor ficou impossibilitado de participar do projeto. Sendo substituído por Scatman Cotters. Sem sobra de dúvidas, uma das personagens mais icônicas da Disney, Edna foi inspirada na grande personalidade do século XX, a estilista Edith Hatch. Tanto esse seu traço quanto a personalidade se assemelham muito a designers de moda. Mas outra celebridade que internacionais assume também ter sido uma inspiração, é a designer Linda Hatch. Apesar de nenhuma confirmação, é impossível não notar as semelhanças. Mas, enquanto a vocês, qual desses personagens vocês sabiam ter sido uma inspiração de uma pessoa real? Então, se você deseja não perder nenhum vídeo aqui do canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar suas opiniões aqui no comentário. Eu fico por aqui e eu fui...